Olá pessoal, bem-vindo de volta à receita de maio. E tudo bem com vocês? Porque hoje, gente, eu trouxe uma receita de um macarrão feito na frigideira que é uma delícia e vale super a pena vocês estarem conferindo. Mas antes, se vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, divulgue com os amigos, não esqueça de estar clicando no sininho para vocês receber todas as notificações que todos os dias estão postando novidade para vocês. Então, vamos começar nossa receitinha. E para a nossa receita, numa panela, nós vamos colocar água. Tá vendo? Faltando dois dedinhos, tá bom? Para completar. Nós vamos acrescentar duas colherzinhas de chá de sal. E vamos deixar ferver para estar colocando o nosso macarrão. A água do nosso macarrão já está fervendo. Vou colocar o nosso macarrão, né? E aqui eu tenho 500 gramas de macarrão ninho. Agora vamos deixar cozinhar, né? Quase cozido, pessoal. Eu vou deixar ele cozinhar ao dente, tá bom? O nosso macarrão já cozinhou ao dente, tá, gente? Agora nós vamos escorrer para dar continuidade à nossa receita. Vamos lá. Para a nossa receita, numa frigideira grande, nós vamos colocar 3 colheres de sopa de azeite, 3 dentes de alho. Vamos deixar dar uma fritadinha. Aqui eu tenho 400 gramas de carne e bife cortado em fatias, tá, pessoal? Aqui eu estou usando a fraldinha, mas vocês podem estar usando o bife da preferência de vocês. E agora vamos colocar uma cebola picada em tiras também. E vamos deixar dar mais uma refogada. Tá vendo, pessoal? Ó, a carne eu cortei em tiras. Tá vendo, ó? Nem muito grossa e nem muito fina, tá? Deixei dar uma boa refogada. Agora nós vamos acrescentar 2 sachês de molho pronto. Vamos mexer bem. Vamos acrescentar 1 colherzinha de chá de orégano. Pimenta do reino a gosto. 1 colherzinha de chá de sal. Vamos conferir o sal. Vou colocar mais um pouquinho de sal, pessoal, porque está sem, tá? Mas o sal é a gosto de cada um, tá? Então eu vou colocar mais uma colherzinha de chá. Agora vamos deixar aqui ferver por um minutinho para dar continuidade à nossa receitinha. Tá vendo, pessoal? Deixei cozinhar aqui, né? Purar o molho por uns 3 minutinhos, né? Agora nós vamos estar acrescentando uma caixinha de creme de leite. E vamos deixar ferver por mais 2 minutinhos, tá? Tá vendo, pessoal? Deixei ferver bem. Agora vamos desligar o fogo. E vamos colocar o nosso macarrão, né? Vamos mexer bem. E também nós vamos colocar uma xírica de chá de mussarela cortada em cubos, tá? Tá bem mexidinho, né? Bem misturadinho. Agora nós vamos polvilhar com salsinha. E aqui está pronta a nossa macarronada, gente, na frigideira. E olha só, se não é de dar água na boca, né? Então agora nós vamos pegar um pouco para experimentar essa delícia. Vamos lá. E agora, né? Vamos pegar um pouco dessa delícia. Olha, gente. Vou pôr aqui bem de pertinho para vocês verem, ó. E aqui, pessoal, eu tenho o queijo parmesão, tá? Eu deixei aqui no potinho para a gente estar servindo individual, né? Pessoal, vocês colocando do jeito que está aqui, com esse queijinho aqui do lado, é sucesso garantido, né, pessoal? Então eu vou polvilhar aqui com queijo parmesão. Dessa forma aqui, ó. E agora é só se saborear, né? Vamos lá. E agora, gente, chegou a hora boa de saborear, se deliciar com essa macarronada, né? Vou pegar aqui um pouquinho bem de pertinho, gente. Olha. Ó. Ó. Se não é de dar água na boca, né? Então vamos experimentar. Vamos lá. Hum. Pessoal, que delícia. Muito, mas muito gostoso, gente. Olha só. Olha o queijinho, chega a estar derretendo. Ó, 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 pessoal. Hum. O queijo tá bem derretidinho. Mais um pouquinho. Um gostinho de quero mais. Ó. E com essa carninha aqui no meio, gente, fala sério, não. É mais um pouquinho, ó. Bem de pertinho, pra fazer vontade pra vocês. E vocês ir correndo fazer o almoço de vocês, a janta, né, pessoal? Hum. Pessoal, essa macarronada na frigideira ficou uma delícia. Vale super a pena. E vocês estão fazendo aí na casa de vocês, que é sucesso garantido, pessoal. Porque eu tenho certeza que todos vão gostar. E essa é a nossa receitinha de hoje. Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.